Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui para mais uma aula do Atendimento Educacional Especializado, o AEE, para promover a acessibilidade dos conteúdos estudados dessa semana para os alunos do quarto ano. Espero que vocês realizaram todas as atividades da semana passada e enviaram foto para a professora, como combinamos, ok? Vamos lá? Essa semana, vocês estudaram várias coisas. Dentre elas, estudaram sobre os verbos no futuro, não é mesmo? Então, vamos abrir seu material impresso na página 43. E vamos fazer a questão A com o verbo trazer. Vamos ver como ficará no futuro? Eu trarei, ele ou ela trará, nós traremos, eles ou elas trarão. E agora, vamos fazer com o verbo dizer. Refazer, eu direi, ele ou ela trará, nós diremos, eles ou elas trarão. Refazer, eu refarei, ele ou ela refará, nós refaremos, eles ou elas trarão. Muito bem! Agora, vamos para o exercício 3, na página 44. Vamos fazer uma reescrita do texto usando os verbos destacados no futuro. Mas preste atenção, como não há espaço no seu material impresso, você deverá realizar no seu caderno. Para isso, já disponibilizamos aqui, como ficará a transcrição desse texto. E tem algumas lacunas a serem completadas. Também está aqui um banco de palavras para que você veja qual é a melhor sem caixa em cada lacuna. É só você completar, tá certo? Agora, vamos passar para o conteúdo de matemática. Abra o seu material impresso na página 231. Observe o mapa de ruas da cidade de Recife. Vamos assinalar a alternativa que contém o nome do polígono que está traçado... ...neste mapa. Vamos ver qual será? Para ficar mais acessível, vamos eliminar duas alternativas dessa questão, que já é múltipla escolha. Então, vamos lá? Quadrilátero não trapézio, é isso? Muito bem! É um quadrilátero não trapézio. Só você assinalar o X nessa opção. Agora, vamos passar para o exercício 3. Para realizar esse exercício, vamos contornar o motivo dessa sequência. O que é o motivo? É quando se repete. A B, vamos desenhar mais um motivo. Está aqui, dando continuidade à sequência. E agora, a C, vamos descobrir qual será a forma que ocupará a vigésima posição. Qual será? Então, vamos enumerar até o 20 de vigésima. A vigésima posição... Vamos lá! Agora, vamos passar para o conteúdo de ciências. Essa semana, vocês estudaram sobre a viagem dos grãos de pólen e sobre frutas e sementes, não é mesmo? A atividade da página 323 a 325 está pedindo para que você faça a leitura. Mas, para isso, é necessário que você recorra ao auxílio-ledor. Você poderá estar pedindo para o responsável fazer a leitura para você. Ou você pode chamar pela sua professora pelo aplicativo. Ok? Agora, vamos passar para a página 324. Para realizar a questão A, B e A4, vamos disponibilizar algumas respostas. E você deverá pensar e ver qual melhor se encaixa em cada uma. Para o exercício 2, já está aqui algumas respostas que até mesmo foi respondida durante a aula com vocês. Mas, vamos disponibilizar com o recurso de letra bastão. Certo? É só você passar para o seu material impresso. Agora, vamos assinalar a alternativa que contém as palavras que completam corretamente essas lacunas. Qual é mesmo? Grãos de pólen, parte masculina, óvulos e parte feminina. Muito bem! Vamos agora para a página 325. No exercício 5, nós vamos encontrar um caça-palavras, que teremos que encontrar o nome de plantas cultivadas que são polinizadas por abelhas. Para isso, vamos disponibilizar o recurso com a primeira letra da palavra já em destaque. É só você continuar encontrando o restante da palavra e acabar de pintar no seu caça-palavras. Mas preste bem atenção, são 11 plantas. Estão aqui, laranja, abóbora, salsa, nabo, couve, café, feijão, soja, pepino, pimenta e repolho. Todas essas plantas são cultivadas, polinizadas por abelhas. Agora, vamos passar para o exercício 2. Na página 334. Vamos lá! Vocês viram que a semente de um fruto tem sua origem a partir do desenvolvimento do óvulo, não é mesmo? E para isso, vamos encontrar para qual fruto destes vale a seguinte informação. O ovário da flor possui muitos óvulos. Qual será essa fruta? A melancia. Muito bem! Vamos assinalar com um X. Agora, vamos passar para o próximo exercício 3. Temos aqui que associar as duas colunas, as partes das plantas com as suas respectivas funções. Para isso, vamos enumerar e fazer um pareamento por cor. Assim, fica bem mais acessível, não é mesmo? Então, vamos encontrar a primeira? Raiz. Qual é a função? Ela retira a água do solo. Muito bem! Então, vamos corresponder ao número 1 aqui. E a 2, caule, conduz a água e os nutrientes até as folhas. Agora, você pode continuar encontrando as suas respectivas funções com a parte da planta. Vamos passar para o exercício 4. Vamos transcrever o texto a seguir. E vamos retirar deles várias palavras. Vamos lá! Cada vez que você retirar uma palavra para completar do seu texto, vamos riscar, vamos eliminar, que assim fica bem mais fácil para você encontrar as demais que ainda precisam ser completadas. Então, vamos, os frutos são a estrutura das plantas que possuem flores. A sua função é proteger as sementes. Já vamos eliminando as sementes. Quando as sementes estão prontas para germinar, já risca germinar. E assim, você terminará de completar o seu texto. Usando todas as palavras do quadro. Viu como assim fica bem mais fácil? Por fim, vamos encerrar com o conteúdo de história dessa semana, na página 116. Vocês estudaram sobre o ouro no Brasil colonial. Não é mesmo? E vamos resolver a atividade 2. Para isso, tem uma cruzadinha. Também vamos disponibilizar as palavras dentro de um banco de palavras para que você visualize e responda em qual lacuna que se encaixa. Preenchendo todas. Já deixamos em destaque a primeira letra. É só você continuar. Agora, vamos para o exercício 1, da página 124. Vamos assinalar apenas as alternativas corretas. Qual é a correta? Ah, muito bem. A correta é... A cidade mais próxima da área de mineração era o Rio de Janeiro. E a viagem para lá demorava mais de 3 meses. Agora, vamos completar as que estão incorretas. Não é verdade. Minas não se espalhou lentamente, pois não existiam meios de comunicação naquela época. Então, a notícia não se espalhou tão lentamente. Foi rápido, não é mesmo? Então, estava faltando o não aqui. Todos encontravam lugar para morar? Não. Não era fácil encontrar lugar para morar. E onde comprar alimentos e vestuário? Então, é só você completar aí no seu material impresso. Chegamos ao final de mais uma aula do Atendimento Educacional Especializado. E gostaríamos de agradecer a parceria de todos os pais responsáveis junto conosco nesse processo. e também estar à disposição para que vocês recorram ao professor Jaê da sua escola para que nós possamos fazer as adequações necessárias a cada aluno. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima aula. Tchau.